Direto da redação O Partido Trabalhista, após 14 anos, voltou ao poder no Reino Unido. E você vai acompanhar essa reportagem agora. Está no ponto aí, tá? Por favor. O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. Keir Stammer assumiu após a vitória esmagadora do Partido Trabalhista. Confirmados os resultados das urnas, o novo primeiro-ministro britânico, Keir Stammer, recebeu do rei Charles, no Palácio de Buckingham, a tarefa de formar um novo governo. Antes, o monarca havia recebido a renúncia de Rishi Sunak, que também deixou a liderança dos conservadores, com pedidos de desculpas pela pior derrota da história do partido, apenas 121 assentos. Depois de 14 anos fora do poder, o Partido Trabalhista mais do que dobrou o tamanho da bancada, conquistando 412 assentos, do total de 650. No primeiro discurso, no número 10 da Downing Street, Keir Stammer reiterou que os eleitores votaram pela mudança, que vai trabalhar para reconquistar a confiança da população na política e prometeu um governo de serviço para os que votaram e para os que não votaram nele, com estabilidade e moderação. A eleição também foi marcada pelo crescimento de outras forças políticas. Os liberais democratas de centro vão ser a terceira maior bancada, com 71 assentos. O melhor resultado do partido em 100 anos. O ex-eurodeputado Nigel Farage, de extrema-direita, conhecido como o pai do Brexit, foi eleito para o parlamento britânico pela primeira vez. O partido dele, o reformista, ficou em sétimo lugar, com cinco assentos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. A Rádio Nacional, Pedro Moreira. A Rádio Nacional, Pedro Moreira. Legenda Adriana Zanotto